A qualidade do leite ainda é para você técnico um desafio na fazenda? Sempre que alguém te pergunta sobre como melhorar a CCS ou como tratar a mastite, como melhorar os indicadores da qualidade do leite, você fica receoso, você tem medo de entrar nessa área dentro da fazenda? Ah, você se formou na pandemia, não teve acesso às aulas práticas, não teve a vivência de campo que você teria normalmente na graduação e precisa se aprimorar nessa área, visto que o mercado hoje exige de nós técnicos um domínio da qualidade do leite? Pois é, para todos esses casos, todas essas perguntas, a gente tem uma solução. Lançamos o nosso curso Prática VIP de forma presencial, um curso que vai ser feito em formato de turma, a gente já tinha esse curso em formato individual, então ele vai ser feito em formato de turma de 2 a 6 de maio de 2022. A nossa primeira turma está aberta, temos algumas vagas para a turma presencial e também vamos disponibilizar de forma online e ao vivo esse curso no mesmo período, somente da parte teórica. Durante essa transmissão, vocês poderão participar, poderão entrar, perguntar ao vivo e também essa gravação vai ficar disponível de forma online para que vocês possam acessar posteriormente, também quem fizer o curso presencial também vai ter esse acesso para poder consultar posteriormente, além do material que a gente vai fornecer. É um curso que vai entregar absolutamente tudo sobre a qualidade do leite, a metodologia que a Mais Leite usa nas fazendas para alcançar resultados sólidos, resultados que a gente acompanha nas fazendas que a gente acompanha e que são muito satisfatórios aí. A gente vê que a qualidade do leite hoje, ela é de fato essencial e nós técnicos temos que ter um domínio sobre essa área para poder ter um trabalho completo, desenvolver um trabalho que seja diferencial aí nas fazendas. Então conte conosco, vou deixar os links para inscrição através do Hotmart, que é o curso online e o curso presencial é diretamente com a gente através de um formulário, é só entrar em contato que a gente manda, vou deixar também aqui o formulário para quem quiser se inscrever e contamos com vocês, vai ser um curso que hoje não tem nada disso no mercado, vai entregar tudo com acesso a nós, na Mais Leite, com todo mundo disponível aí para esclarecer as dúvidas e para que você realmente faça um trabalho diferente nas fazendas que você atende ou até nas fazendas que você vai ganhar, vai conseguir entrar por ter esse diferencial no seu currículo, tá? Conta com a gente, as dúvidas que tiver, manda e vamos respondendo. Estamos juntos! Tchau! 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 Tchau!